Os Cavaleiros do Zodíaco Ficará sem demor Seu destino E será o vencedor Com a luz que te guiar Os perigos enfrentar O seu cósmico elevar E a vitória te dar Com o amanhã Venceria O coração que pode alcançar A chama que acende a esperança Venceria As suas asas do céu vão abrir E os corações novamente vão sorrir Com o amanhã 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 Com o amanhã